TORRE 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 Em voz alta Em voz alta Maravilha 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 Aparecer 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 Língua 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 Inundar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Inundar Favor 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 Medo 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 Impressionar 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 Torre Torre Em voz alta Em voz alta Maravilha Maravilha Aparecer Aparecer Língua Língua Inundar Inundar Em dobro Em dobro Favor Medo Medo Impressionar Impressionar Líquido Ríquido 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 Ríal 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 Língua 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 Alongo 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 Veneer 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 Reunir Acontecer 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 Variar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Destruir-se 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 Líquido Líquido Real Real Cerimônia 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 Linha Linha Ao longo Ao longo Reunir 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 Acontecer 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 Variar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Destruir-se 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 Geração 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 Oceano 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 Apesar 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 Insistir 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 Pia 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 Trancar 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 Viagem 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 Raramente Raramente A não ser que 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 Geração Geração Oceano Oceano Apesar Apesar Insistir 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 Pia 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 Trancar Trancar Viagem 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 Raramente 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 A não ser que A não ser que Mordida 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 Academia Apple Bazone Academy Academy Academia Capital Capitão 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 Situação 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 Segredo 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 Entre 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 Adormecido 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 Receber 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 Renda 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 Prejuízo 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 Fó, refeição, 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 academia, academia, capitão. Capitão, situação, situação, segredo, segredo, entre, entre, adormecido, adormecido, receber, receber, renda, renda, prejuízo, prejuízo, refeição, refeição, guerra, 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 elétricum, 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 sempre que afeiçoado 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 Tarifa 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Pouco Inimigo 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 Rastrear 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 Facto 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 Guerra Guerra Elétrico Elétrico Sempre que Sempre que Afeiçoado Afeiçoado Tarifa Tarifa Algum lugar Algum lugar Pouco Pouco Inimigo 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 Rastrear 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 F emptiness Facto 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 Derrota 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 Anunciar 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 Segue 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 Consertar 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 Elogiu 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 Plano 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 Febre 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 Circa 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 Causa 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 Vásico 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 Derrota 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 Anunciar Anunciar Causa 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 Plano. Febre. Febre. Circa. Circa. Causa. Causa. Básico. Básico. Significar. 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 Cução. 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 Só o idô. Só o idô. Só o idô. Só o idô. Educar. 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 Preço. 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 Enganar. 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 Prazer. 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 Palácio. 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 Morango. 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 Departamento. 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 Significar. Significar. Cução. Cução. Só o idô. Só o idô. Educar. Educar. Preço. Preço. Enganar. Enganar. Prazer. Prazer. Palácio. Palácio. Morango. Morango. Departamento. Departamento. Degrau. Negrau. Andorinha. 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 Andorinha Casal 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 Estante 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 Pulmão 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 Março 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 Grammatica 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 Foco 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 Vot 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 Vantagem 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 Negrau Negrau Andorinha 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 Casal 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 Estante Estante Pulmão 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 Março Março Grammatica 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 Foco Foco Voto 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 Vantagem 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 Outro 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 memória 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 compra 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 roubar 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 ângulo 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 jurar 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro provaja Proveja 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 Deserto 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 Imenso 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 Outro Outro Memória Memória Compra Compra Roubar Roubar Angulo Angulo Jurar Jurar Com um ouro Com um ouro Proveja 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 Deserto 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 Imenso Imenso Filme 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 Sessão 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 Livretir Divertir 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 Enquanto 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 Cego 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 Diário 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 Molhado 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 Possível 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 Orgulhoso 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 Picante 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 Filme Filme Sessão Sessão Divertir Divertir Enquanto 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 Cego 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 Diário 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 Molhado 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 Possível 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 Orgulhoso 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 Tubarão 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 Nervoso 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 Carreira 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 Corredor 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 Taxa 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 Estúpido 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 Escalar 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 Projeto 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 Área 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 Inveja 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 Tubarão Tubarão Nervoso Nervoso Carreira Corredor 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 Taxa Taxa Estúpido 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 Escalar Escalar Projeto 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 Área 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 Inveja 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 Mente 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 Amostra 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 Agulha 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 Antigo 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 Rota 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 Cavaia 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 Algria 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 Alegria Emprestar 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 Sangue 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Mente 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 Amostra Amostra Agulha Agulha Antigo 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 Rota Rota Cava 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 Alegria Alegria erklären Emprestar Emprestar Sangue Sangue Assim sendo Assim sendo Tempestade 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 Exigem 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 Todo 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 Diabo Viabo 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 Mistério 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 Senhor 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 Descrever 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 Vela 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 Inferior 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 Ninho 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 Tempestade Tempestade Exigem Exigem Todo Todo Diabo Diabo Mistério 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 Senhor Senhor Descrever 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 Vela 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 Inferior 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 Ninho 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 Especial 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 Tosse 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 Ainda 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 Honesto 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 Documento 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 Sem 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 Rabo 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 Sobrinha 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 Através 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 Inseto 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 Especial Especial Tosse 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 Ainda Ainda Honesto 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 Documento 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 Sem Sem Tem Rabo 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 Sobrinha Sobrinha Através 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 Inseto 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 Asidar 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 Redação 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 Falta Ordemna 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 Calma 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 Obedecer 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 Liberar 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 Passar 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 E oimento E oimento E oimento E oimento Depender 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 Asidar Asidar Redação 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 Falta Falta Ordenar Ordenar Calma 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 Obedecer 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 Deliberar 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 Caçar Caçar Elemento 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 Depender 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 Envolver 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 Proteger 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 Ervilha 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 joalharia 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 ataque 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 solitário 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 erro 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 custo 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 aventura 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 desastre 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 Envolver Envolver Proteger Proteger Ervilha Ervilha Joelharia Joelharia Ataque Ataque Solitário Solitário Erro Erro Custo Custo Aventura Aventura Desastre Desastre Lançar 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 Unha 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 Avise prévio Aviso prévio Contrastes 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 Provista 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 Espero 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 Advertir 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 Médio 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 Aposta 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 lançar lançar unha unha aviso prévio aviso prévio contraste contraste revista revista espero espero advertir advertir médio aposta aposta patrão patrão montante 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 tímido 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 transmissão 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 experimentar 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 hábito 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 fábrica 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 elementar 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 chuveiro 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 viver 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 prêmio 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 montante montante tímido 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 transmissão 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 experimentar 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 hábito Hábito Fábrica Fábrica Elementar Elementar Cheveiro Cheveiro Viver Viver Premium Premium Sinto 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 Simples Comércio 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 Convidado 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 Inventar 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 Plena 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 Pena Terrível 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 Função 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 Tramo 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 Ansioso 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 Século 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 Simples Simples Comércio Comércio Convidado Convidado Inventar Inventar Pena 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 Terrível 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 Função 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 Tramo 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 Ansioso 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 Século 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 Moeda 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 Vermeiro 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 Salto 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 Arrumado 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 Entrares 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 Relaxar 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 Defender Defender A figura A figura A figura A figura Colar 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 Tratar Tratar Moeda Moeda Verbeiro Verbeiro Salto Salto Arrumado Arrumado Entrar Entrar Relaxar Relaxar Defender Defender A figura A figura A figura Colar 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 Levantar 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 Conter 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 Herói 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 Movimento 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 Nota 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 Lista Vista 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 Campo 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 Imagem 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 Acho 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 Conduzir 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 Levantar Levantar Conter Conter Herói Herói Movimento Movimento Nota Vista Vista Campo Campo Imagem Imagem Acho Conduzir Conduzir E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Relação 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 Músculo 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 Gerit 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 Trovão 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 Militares 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 Contudo 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 Corrida 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 Grampo 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 Expressar 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 A Fronteira A Fronteira Relação Relação Músculo Músculo Gerir Trovão 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 Militares Militares Contudo Contudo Corrida 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 Sotaque Desafio 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 Ultronix 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 Horror 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 Autores 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 Derramares 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 Evitares 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 Perfeito 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 Varinha Farinha 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 Musioli 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 Morciaria Sotaque Sotaque Desafio Desafio Eltrónicos Eltrónicos Horror Horror Autores Autores Derramar Derramar Evitar Evitar Perfeito Perfeito Farinha Farinha Morciaria Morciaria Tigela 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 Vaso 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 Trimestre 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 Internacional 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 Evento 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Aconselhar 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 Algodão 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 Padronizar 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 Amarbo 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 Tigela Tigela Vaso Vaso Trimestre Trimestre Internacional Internacional Evento Evento Desenho animado Desenho animado Aconselhar Aconselhar Algodão Algodão Padronizar Padronizar Amarbo Amarbo Durante 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 Silêncio 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 Cronograma Cronograma Alvorcer 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 Visão 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 Contratar 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 Nação 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 Completo 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 Pálido 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 Difundido 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 Durante, silêncio, silêncio, cronograma, cronograma, alvorecer, alvorecer, visão, visão, contratar, contratar, nação, nação, completo, completo, pálido, pálido, difundido, difundido, grande, 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 ordem, 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 preenso, 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 graduado, 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 médicos, 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 méd Cintura Relativo 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 Arco 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 Maneira 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 Carregar 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 Grande Grande Ordem Ordem Preve Preve Graduado Graduado Médico Médico Cintura 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 Relativo 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 Arco Arco Maneira 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 Carregar Carregar Debaixo 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 Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Tentativa 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 Perfeito 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 Frente 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 Admirar 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 Rocha 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 Cansado 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 Confortável 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 Lei. Debaixo. Debaixo. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Tentativa. Tentativa. Perfeito. Perfeito. Frente. Frente. Admirar. Admirar. Rocha. Rocha. Cansado. Cansado. Confortável. Confortável. Lei. Lei. Minguem. 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 Escorregar. 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 Opinião. 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 Dentro Dentro Caminho 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 Universidade 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 Entrada 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 Gesto 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 Descobrir 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 Concha 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 Ninguém Ninguém Escorregar Escorregar Opinião Opinião Dentro Dentro Caminho 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 Universidade Universidade Entrada Entrada Gesto 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 Descobrir 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 Concha Concha Cotovelo 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 Fundo 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 Latido 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 Perdão 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 Exército 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 Dificilmente 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 Costumeiro 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 Deslizar 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 Antepassado 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 Tradição 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 Cotovelo Cotovelo Fundo 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 Latido Latido Perdão Perdão Exército Exército Dificilmente Dificilmente Costumeiro Costumeiro Deslizar Antepassado Antepassado Tradição Tradição Tecnologia 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 Desapontado 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 Limitar 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 Anjo 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 Vitória 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 Sofra 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 Guaxe 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 Habilidade 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 PROMESSA TECHNOLOGIA DESAPONTADO LIMITAR ANJO ANJO VITÓRIA VITÓRIA SOFRA SOFRA GÁS GÁS HABILIDADE HABILIDADE ENTERR ENTERR PROMESSA EXCITAR 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 Dorido Dorido Tertaruga 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 Classificação 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 Registro 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 Pista 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 Compor 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 Superfície 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 Borracha 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 Estrangeiro Estrangeiro-me 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 Excitar Excitar Dorido-me Dorido-me Tartaruga Tartaruga Classificação Classificação Registro Registro Pista Pista Compor Compor Superfície 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 Borracha Borracha Estrangeiro Estrangeiro Capacidade 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 Lidar 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 Carvão 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 Tor 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Batalha 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 Colina 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 Troca 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 Experiência 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 Fundição 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 Capacidade Capacidade Lidar 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 Carvão Carvão Tor Tor Além disso Além disso Além disso Batalha Batalha Colina Colina Troca 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 Experiência 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 Fundição Fundição ELEGE ELEgr Elge ELEGIR 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 Pressa 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 Conjunto 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 Repolho 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 Pipa 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 Estrutura 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 Fisica 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 Resistente 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 conveniente 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 esfregar 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 Eleger Eleger Pressa Pressa Conjunto Conjunto Repolho Pipa Pipa Estrutura Estrutura Fisica Fisica Resistente Resistente Conveniente Conveniente Esfregar Esfregar Exato 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 Tesouro 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 Negais 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 Sabedoria 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Talento 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 Paz 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 Romântico 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 Castelo 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 Exato Exato Tesouro Tesouro Culpa 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 Negar Negar Sabedoria Sabedoria Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Talento Talento Paz 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 Romântico 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 Castelo 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 Pote 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 Presente 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 Adolescente 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 Crida 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 Cultura 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 Secretário 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 Comprimido 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 Partida 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 Comum 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 Pote Pote Presente Presente Adolescente Adolescente Querida Cultura Cultura Secretário Secretário Comprimido Comprimido Partida Partida Comum Comum Ponto Ponto Bravo 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 Raiz 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 Ilha 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 Becoz 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 Faculdade Faculdade Realizar 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 Acordado Acordado. Múbília. 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 Prazo. 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 Reforma. 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 Bravo. Bravo. Raiz. Raiz. Ilha. Ilha. Pacote. Pacote. Faculdade. Faculdade. Realizar. Realizar. Acordado. Acordado. Múbília. Múbília. Prazo. Prazo. Reforma. Reforma. Dor. 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 Globo. 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 Dúvida. 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 Limora. 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 Val. 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 VAL Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Lavandaria 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 Aplique 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 Preambular 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 Frase 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 Dor Dor Globo Globo د inquir Duvidad Dume Dove d De Pedir emprestado. Pedir emprestado. Lavandaria. Lavandaria. Aplique. Aplique. Perambular. Perambular. Frase. Frase. Golpe. 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 Cebola. 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 Propósito. 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 Altamente 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 Humor 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 Selvagem 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 Cesar 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 Pálco 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 Ponte 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 Excelente 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 Golpe 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 Cebola 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 Propósito 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 Altamente Altamente Humor Humor Selvagem Salvagem Selvagem Selvagem Cantar Cesar Selvagem PONTE EXTELENTE EXTELENTE LÓGICO 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 PERDA 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 CONSIDERAR 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 ALUNO 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 JUNIOR 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 CERTO 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 CERTAIRA 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 OCCO OSSO 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 Buraco Araia 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 Lógico Lógico Perda Perda Considerar 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 Aluno Aluno Júnior Certo Certo Certeira Certeira Osso 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 Buraco Buraco Areia Areia Ferver 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 Diretor Vizinho 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 Leve 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 Folha 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 Gosto 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 Grosso 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 Elf 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 La 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 Ferver 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 Falhou Falhou Diretor 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 Vizinho 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 Leve 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 Folha 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 Gosto 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 B Grosso 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 Enfim O Pero Elf José Pensré Citadel E Santos E E anner degro Piso Isto Elf Peso 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 Solo 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 Brilho 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 Resultado 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 Multiplicar 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 Valor 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 Parece Pérez 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 Ascindo 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 Objetivo 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 Amedrontar 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 Peso Peso Solo Solo Brilho Brilho Resultado Resultado Multiplicar 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 Valor Valor Parece 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 Ácido 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 Objetivo 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 Come Compare 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 DILIGENTE 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 Diligente. Cancelar. 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 Pressione. 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 Acertar. 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 Abençoe. 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 Surdo. 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 Abençoe. 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 Período 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 Comparecer Comparecer Diligente Cancelar Cancelar Pressione Pressione Acertar Acertar Abençoe Abençoe Surdo Surdo Compartilhar Compartilhar Trigo 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 Período Período Sobrinho 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 Comunidad 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 Guia 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 Suceder 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 Juventude 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 Equilibrar 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 Inteligente 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 Útil 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 Disposto 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 Sobrinho Sobrinho Comunidade Comunidade Honra Honra Guia 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 Suceder 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 Juventude 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 Equilibrar 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 Disposto. Trilho. 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 Ferro. 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 Sussurro. 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 Função. 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 Acreditam. 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 Dependentes. Deveria. 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 Chefe 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 Sujeito 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 Chorar 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 Momento 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 Trilho Trilho Ferro Ferro Sussurro Sussurro Função Função Acreditam Acreditam Deveria 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 Chefe 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 Sujeito Sujeito Chorar 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 Momento 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 Claro 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 Com 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 Poder 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 Relatório 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 Temperatura 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 Melhores 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 Junção 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 Comparar 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 Solta 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 De repente De repente De repente De repente Claro Claro Com 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 Poder Poder Relatório Relatório Temper 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 Melhores 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 Junção Junção Comparar 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 preparar 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 Fortuna 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 Divididos 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 Morto 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 Repetidos 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 Uniforme 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 Alarme 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 Tiro 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 Formato 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 Acima 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 Preparar Fortuna Fortuna Dividir Dividir Morto Repetir 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 Uniforme Uniforme Alarme 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 Tiro 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 Formato Formato Acima 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 Travesseiro 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 Média 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 Planeta 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 Instante 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 Montanha 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Consultório 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 Personalizadas 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 Truque 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 Ativo 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 Travesseiro Média Média Planeta Planeta Instante 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 Montanha Montanha Cadiz Respeito Cadiz Respeito Consultório 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 Personalizadas направо Personalizadas Personalizadas Truque Truque Ativo Pur Ativo. Produzir. 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 Lista. 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 Princípio. 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 Capaz. 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 Juiz. 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 Romance. 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 Lembrar. 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 Cumprimentar. 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 Ferramenta. 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 Vários. 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 Produzir. Produzir. Lista. Lista. Princípio. Princípio. Capaz. Capaz. Juiz. Juiz. Romance. Romance. Lembrar. Lembrar. Cumprimentar. Cumprimentar. Ferramenta. Ferramenta. Vários. Vários. Aguentar. 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 Reclamar. 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 Continuar. 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 Cérebro. 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 Cliente. 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 Tendência. 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 Prata. 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 Superior. 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 Semente. 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 Retorna. 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 Aguentar. Aguentar. Reclamar. 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 Continuar. Continuar. Cérebro. Cérebro. Cliente. Cliente. Tendência. 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 CEMENT CEMENT RETORNA RETORNA ADMITEM 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 SOMA 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 FIO 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 Ampla 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 PÚBLICUM 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 AÇO 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 CONTRA 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 MEIO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE A principal A principal A principal A principal Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Admitem Admitem Soma Soma Fio Fio Ampla Ampla Público Público Aço Aço Contra 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 Meio ambiente Meio ambiente A principal A principal Que vale Que vale a pena? Que vale a pena? Educado 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 CUNITAR MENÇÃO MENÇÃO SENTIDO HISTÓRIA 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 COMBESTIVEL 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 DIF 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 AMISÁD 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 NECESSÁRIO 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 Solteiro 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 Educado Educado Cuneitar Menção Menção Sentido Sentido História História Combustível Combustível Devo Devo Amizade Amizade Necessário Necessário Solteiro Solteiro Surpresa 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 Mentira 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 Tender 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 Coisa 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 Mensagem 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 Desaparecer 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 Magra 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 Arrepender 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 Sincere 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 Excavação 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 Surpresa Surpresa Mentira 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 Tender Tender Coisa 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 Mensagem 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 Desaparecer Desaparecer Magra Magra Arrepender Arrepender Sincero Sincero Excavação Excavação Atrás 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 Lavra-o 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 Plusão 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 Quadra 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 Compenho E Compenho Compenho companheiro justa 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 fêmea 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 interesse 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 tnir 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 local 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 Atrás Atrás Lavra-o Lavra-o Plossão Plossão Quadra Quadra Companheiro Companheiro Justa Justa Fêmea Fêmea Interesse Interesse Tenir Tenir Local Local Recuperar 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 Cruz EMPREGAR 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 EM 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 MILHÃO 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 DOBRA 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 COTAR 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 XARM 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 CRIU 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 cruz cruz empregar empregar em em milhão milhão dobra dobra cultar cultar charme charme criou criou vão vão rinçar 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 exame 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 imagina 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 marca 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 caridade 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 nativo 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 marinha 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 Previsão 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 Curioso 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 Reunçar Reunçar Exame Exame Imagina Imagina Marca Caridade Caridade Nativo Nativo Marinha Marinha Vivo Vivo Previsão Previsão Curioso Curioso Poema 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Ganhar 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 Gigante 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 Grau 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 Fresco 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 Oficial 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 Pilosos 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 Calor 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 Polo Além Alem Alone Além Poema Poema Muito pequeno Muito pequeno Ganhar Ganhar Gigante Gigante Grau Grau Fresco Fresco Oficial Oficial Piedosos Piedosos Calor Calor Além Além Pelo 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 Inferno 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 Seu 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 Mastigaço 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 Luta 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 Personagem e personagem e personagem e personagem e personagem polo 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 Vista Desperdício 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 Aumentar 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 Pelo Pelo Inferno Inferno Seu Seu Mastigas Mastigas Luta Luta Personagem Personagem Polo Polo Vista Vista Desperdício 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 Aumentar Aumentar Riqueza 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 Alma 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 Balanço Many Balanço 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 Esforço Esforço, 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 altura, altura, altura. Nosh, 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 O, O, Culpado, 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 Sombra, Sombra, Subir, 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 Riqueza, Riqueza, Alma, Alma, Balanço, Balanço, Esforço, Esforço, Raltura, 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 Nosh, 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 O, O, Culpado, 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 Sombra Subir Subir Especialmente 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 Sê 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 Possivelmente 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 Espalhar 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 Provável 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 Maconha 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Muito 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 Diferente 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 Bate Papo Bate Papo Bate Papo Bate Papo Bate Papo Especialmente Especialmente C C Possivelmente Possivelmente Espalhar Espalhar Provável Provável Maconha Maconha Em outro lugar Em outro lugar Muito Muito Diferente Diferente Bate-papo Bate-papo Hospedeiro 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 Águia 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 Terefa 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 Importante 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 Complicado 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 Operar 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 Resposta 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 Célula 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 Geral 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 Animado 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 Hospedeiro 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 Águia Águia Tarefa 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 Importante Importante Complicado Complicado Operar Operar Resposta Resposta Célula Célula Geral Geral Animado Animado Semiante 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 Discutir 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 Dinheiro 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 Crescer 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 Liberdade 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 Universo 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 Cura 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 Escravo 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 Rápido 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 Permitir 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 Semelhante Semelhante Discutir Discutir Dinheiro Dinheiro Crescer 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 Liberdade Liberdade Universo 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 Cura 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 Escravo 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 Rápido 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 Permitir 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 Fechar Fechares 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 Embrudo Embrudo Embrúdio Escopo 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 Brigo 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 Em vez Em vez Em vez Forno 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Falso 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 Tribunal 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 Empresa 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 Fechar Fechar Embrulho Embrulho Escopo Escopo Perigo Perigo Em vez Em vez Forno Forno Confiar em Confiar em Falso Falso Tribunal Tribunal Empresa Empresa Selecionar 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 Abaixo 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 Estranho 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 Posada 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 Asa 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 Sério 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 Preferir 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 Chatear 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 Queimar 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 Examinar 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 Selecionar. Selecionar. Abaixo. Abaixo. Estranho. Estranho. Pousada. Pousada. Asa. Asa. Sério. Sério. Preferir. Preferir. Chatear. Chatear. Queimar. Queimar. Examinar. Examinar. Arma. 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 Índice. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Acidente. 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 Incentivar. 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 Porto. 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 Incentivar. Incentivar. о. Incentivar. 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 Névoa Pó 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 Torção 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 Arma Arma Índice Índice Por pouco Por pouco Acidente Acidente Incentivar Incentivar Porto Porto Efeito 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 Névoa Névoa Pó Pó Torção 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 Gritar 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 Dicionário 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 Amplo 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 Unidade 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 Orar 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 De vós De vós De vós De vós Providenciar 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 Empréstimo 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 Adiante 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 Tal 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 Gritar Gritar Dicionário 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 Amplo 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 Unidade Unidade Orar 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 Vós Vós Providenciar 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 Empréstimo 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 Eplero Tal Tal Pong 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 Dobrar 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 Ansioso 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 Ernav 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 Comunicar 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 Dúzia Superar 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 Problema Problema Razão 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 Competir 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 Poulo 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 Dobrar Dobrar Comunicar 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 A Dúzia 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 ución Supera Dúzia Supera Dúzia Superar Superar Problema Problema Razão Razão Competir Competir Comprimento 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 Doença 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 Diário 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 Bombear 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 Chão 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 De fato De fato De fato De fato Difícil 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 Campanha 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ente, exceto, 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 cumprimento, cumprimento, doença, doença, diário, diário, bombear, bombear, chão, chão, de fato, de fato, difícil, difícil, campanha, campanha, o suficiente, o suficiente, exceto, exceto, nenhum, 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 desenvolve, 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 união, 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 existir, 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 servir, 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 conversação 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 convite 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 despertar 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 qualidade 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 Costa 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 Nenhum Nenhum Desenvolve Desenvolve União União Existir Existir Servir Servir Conversação Conversação Convite Convite Despertar Despertar Qualidade Qualidade Costa 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 Suave 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 Casamento 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 Concurso 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 Funcionários 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 Nomear 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 Poluir-se 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 Introduzir 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 Grosseiro 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 Lama 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 Solgade 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 Suave Suave Casamento Casamento Concurso Concurso Funcionários 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 Nomear 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 Poluir-se Poluir-se Introduzir introduzir grosseiro grosseiro lama lama solgado solgado vergonha 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 clima 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 lixo 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 masculino 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 auxiliado 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 oferta 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 propriedade 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 breve 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 forza 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 Guarda, 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 vergonha, vergonha, clima, clima. Lixo, masculino, auxiliar, auxiliar, oferta. Oferta, propriedade, propriedade. Greve, greve. Força, força. Guarda, guarda. Seguro. 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 Região. 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 Nem. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. menor 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 depressivo 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 congelar 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 paciente 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 importam 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 consiste 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 seguro 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 o 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 em em linha rita em linha rita menor menor depressivo depressivo o 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 importam importam consiste 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 duas duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes provar 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 Batida 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 Peça 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 Salve 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 Preguiçoso 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 Importar 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 Garganta 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 Remédio 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 Massivo 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 duas vezes duas vezes provar provar batida batida peça salve salve preguiçoso preguiçoso importar importar garganta garganta remédio remédio massivo massivo pertencer 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 voar 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 remover 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 confundir 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 Natureza 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 Ganho 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 Pauzinho 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 Fluxo 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 Permanecer 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 Aceita 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 Pertencer Pertencer Voar 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 Remover Remover Confundir Confundir Natureza 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 Ganho 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 Pauzinho 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 Fluxo Fluxo Permanecer 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 Aceita 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 Naze headed Mez 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 Mês Adicionar 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 Intentar 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 Pessageiro 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 Idiota 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 Tampa 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 Extensão 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 Templo 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 Justo 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 Verdade, mês, mês, adicionar, adicionar, Pissageiro, idiota, idiota, Tampa, Tampa, Extensão, Extensão, Templo, Justo, Bastante, 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 Teto, 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 Apertar, 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 Trabalho, 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 Machucar, 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 Exercício, 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 Transporte, TRANSPORTE 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 HUMANO 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 CIDADÃO 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 BASTANTE BASTANTE TETO APERTAR 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 TRAVALHO TRAVALHO MASCHUCAR MASCHUCAR DE ACORDO COM DE ACORDO COM EXERCÍCIO EXERCÍCIO TRANSPORTE 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 HUMANO HUMANO CIDADÃO 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 INDEPENDENTE 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 A floresta. A floresta. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Prática. 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 Ocorrer. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Explicar. 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 Exibição. 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 Coragem. Coragem 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 Complexo 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 Independente Independente A floresta A floresta Ao lado Ao lado Prática Prática Ocorrer 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 De várias De várias Explicar 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 Exibição Coragem 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 Complexo Complexo Diminuir 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 Nível 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 Prisão 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 Igual 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 Cibonets 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 Conta 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 Estômago 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 Decidir 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 Louco Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Armação Diminuir 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 Nível Nível Prisão Prisão Igual 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 Cibonets Cibonets Conta 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 Estômago 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 Louco Quadro Armação Quadro Armação Jornal 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 Aceitar 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 Próprio 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 Exemplo 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 Respeito 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 Até Reduzir 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 Sociedad 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Salário 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 Jornal Jornal Aceitar Aceitar Próprio Próprio Exemplo Exemplo Respeito Respeito Até Até Reduzir Reduzir Sociedade Sociedade Um negócio Um negócio Salário 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 Respiração 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 Envergonhado Respeito Consiste Envergonhado Existem Invergonhado Existem 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 A Existem exportar colheita 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 lacuna 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 piloto 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 orgulho 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 capítulo 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 Respiração Respiração Envergonhado Envergonhado Exportar Exportar Colheita Leicuna Leicuna Piloto Orgulho Orgulho Capítulo Capítulo Aldeia Senhor 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Recioso 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 Droga 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 Dívida 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 Seir Seir Sair 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 Junte-se 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 A fumaça 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 Curso 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 Desde a Desde a Editar Editar Recioso Recioso Fornecem Fornecem Droga Droga Dívida Dívida Sair Sair Junte-se Junte-se A fumaça A fumaça Curso Curso Já 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 Violento 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 Contato 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 Informares 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 Adulto 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 Manga 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 Cru 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 Conquistar 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 Carpinteiro 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 Tvícás 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 JÁ JÁ Violento Violento Contato 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 Informares Informares Adulto Adulto Manga 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 Cru 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 Conquistar Conquistar Carpinteiro 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 Debicar 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 Imposto 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 Forma 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 Soltu 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 Corrigir 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 Reparar 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 Multidão 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 Desejo 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 Espaço 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 Resolver 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 Perceber 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 Imposto Imposto Forma Forma Solto Solto Corrigir Corrigir Reparar Reparar Multidão Multidão Desenho 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 Espaço Espaço Resolver 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 Perceber Perceber Escriturário 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 em vez de em vez de em vez de em vez de futuro 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 para ver-se para ver-se para ver-se para ver-se borboleta 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 concentrado 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 perdoar 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 Maçante Bahia 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 Palestra 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 Escriturário Escriturário Em vez de Em vez de Futuro Futuro Perder-se Perder-se Borboleta Borboleta Concentrado Concentrado Perdoar 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 Maçante Maçante Bahia Bahia Palistra 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 Tchau, tchau